Esse é dos Palhaços Mudos, né? Aliás, você ganhou um prêmio, né? Um Shell de melhor ator com esse espetáculo. Foi, foi com esse espetáculo. Foi com esse espetáculo, que é do Laerte, né? Uma história do Laerte. Você usa nariz em cena? Aí eu pergunto para o Agenor, né? Porque você é Agenor. Eu sou o Agenor, é. O Palhaço Agenor. Não, em geral a gente não usa não. Porque a gente sempre, a gente pinta o nariz. A gente usa o nariz vermelho pintado. Porque a gente sempre trabalhou com comicidade física, acrobacia cômica. No início da dupla a gente usava. Mas caía muito, arrebentava, enchia de suor. Porque a gente fazia atividades muito fortes, físicas e tal. Então a gente foi, aos poucos, a gente tirou e resolveu pintar o nariz. Aquilo é um símbolo, né? O nariz é um símbolo. E por esse símbolo a gente colocou como a perda do nariz um elemento fundamental para a trama. Então eles voltam para recuperar o nariz. Então é muito legal. Eles não falam nada. É totalmente pantomima. E foi com esse que a gente ganhou o Prêmio Shell. Para você como ator, como é que é conter tudo isso para fazer coisas na televisão? Porque no teatro você está sendo visto de corpo inteiro. Você, os seus gestos são exagerados. A sua voz tem que prolongar. Como é que você tem que diminuir tudo isso para aparecer num big close de repente? Colocar tudo isso só no rosto. O que parece ser mais fácil, eu acho que é mais difícil, não é? É difícil. Não é mais fácil não. De jeito nenhum. Eu acho que é um processo de entendimento. Por isso que a gente falou no meio da entrevista que esse momento eu estou trabalhando vida, estou agregando um novo conhecimento para a minha profissão, que para mim é muito importante. Passar por esse conhecimento. Porque realmente é muito diferente. Mas ao mesmo tempo te propicia um olhar que no teatro você não exercita. como que você se comunica com muito menos. Porque aqui a gente tem a lente, né? No teatro é só isso. Porque você tem que fazer a mesma coisa, só que sem a lente. Você que tem que ampliar. Então eu gosto de dizer que eu sou um muito bom aluno. Eu observo muito as pessoas. Eu tenho feito isso desde que eu entrei. Antes de entrar eu sempre observei isso nos atores. Eu achava fascinante, né? Com pequenos detalhes de grandes atores. Representava tanta coisa. A forma de... Quanto menos movimentos, às vezes significava muito mais. Então eu faço esse exercício frequentemente. No primeiro capítulo da minissérie, a gente vê uma cena entre você e o José Wilker. Vocês são inimigos, né? E a gente percebe que a briga fica em big close. É mais difícil fazer isso do que talvez no teatro, onde o corpo inteiro aparece, né? No primeiro capítulo da minissérie, a gente vê uma cena entre você e o José Wilker. Vocês são inimigos, né? E a gente percebe que a briga fica em big close. É mais difícil fazer isso do que talvez no teatro, onde o corpo inteiro aparece, né? Aquela cena era uma das cenas que eu tinha durante o estudo, né? Porque a gente estuda todo o roteiro, mas era uma das cenas que eu tinha muito carinho. Ela tinha tudo por todas, mas eu achava que era uma cena bastante significativa. Porque era o único encontro que eu tinha com ele. Ele é meu inimigo direto na minissérie. Então, ela precisava realmente representar todos esses dois universos. Porque ele representa um universo e eu represento o outro, né? Então, ela tinha que representar esse embate e, ao mesmo tempo, representar também o universo político, né? Porque, às vezes, você quer dizer muita coisa e não pode se expressar da maneira que você gostaria por atividade política. Então, tinha vários componentes e eu achei a maneira como foi dirigida a cena também, eu achei fascinante. Aquele jogo de espelhos que ele utilizou. O encontro escrito pelo Euclid, de ser num banheiro também, eu achei completamente inusitado, né? Porque é ali onde todos somos iguais, né? Exatamente, é. Então, eu achei muito legal. E realmente é isso, né? Eu acho que aqui tinha que estar toda essa história toda que eu estou falando, tinha que estar tudo aqui num olhar, numa resposta, numa respiração. Você não vai conseguir nada, nada, nada. Você não tem nenhum apoio do Congresso. Mas eu tenho apoio do povo. Bom, você já se esqueceu que eu fui o deputado federal mais votado do país. Por que o Paulo Ventura é um estranho no ninho? Ele é um político diferente? Não, ele não é um político, né? Ele é um advogado. Começa daí, né? Começa daí, ele não é um político, né? Ele é um profissional com uma ética muito rígida, né? Ele é um advogado. E extremamente ciente da sua função dentro da sociedade. Ele é um cargo representante da justiça, né? Da lei, um advogado. Então, ele leva isso ao pé da letra, entendeu? Então, é uma pessoa que é completamente indignada, né? Com os erros da atividade política. Começa a militar em relação a isso. Instaura uma CPI, porque ele vai trabalhar num gabinete. É afastado da CPI por ele incomodar e cria esse blog, vira super popular. Então, ele não é um político. Ele é uma pessoa... Ele é um cidadão ético e que luta a favor da ética dentro da política e dentro da profissão dele. Então, ele é um estranho no ninho. Quando ele cai dentro da política, tanto o diálogo que tem no primeiro capítulo com a mulher, a mulher desencoraja ele, fala, não vai adiantar nada. E ele acredita, ele é quixotesco, né? Ele é um sonhador. Então, é legal isso, né? Ele não tem a característica de um político de carreira, que tem um projeto de vida, que vai ser deputado, depois ele vai ser senador, depois ele vai se candidatar a governador. Sei lá, ele não tem esse projeto. O projeto dele é ético, né? Então, ele é um estranho no ninho. Ele vai ter que se adaptar àqueles meandros do funcionamento do poder, das alianças que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que ceder e o que ele não quer ceder, por princípio, de jeito nenhum. Então, ele é realmente... Então, eu tentei colocar isso também na construção do personagem. Ele não parecer um político. O jeito que ele conversa, que ele se move, que ele discursa, que ele se relaciona com as outras pessoas, não poderia remeter a um político, entendeu? Aí, doutor, você encrenca, delegacia, depoimento, BO, processo, não é melhor a gente acertar tudo aqui entre nós, na paz? Olha, eu acho que eu prefiro discutir essa generosa oferta que vocês estão me fazendo na delegacia, na paz. Mas, ainda assim, você assistiu muito a TV Senada, né? Ah, assistiu, né? A gente tem que ver o funcionamento ali, né? É, de que eu falo porque ele vai estar no plenário, né? Sim. Tem essa cena de ontem que eu acho maravilhosa, a primeira cena do Paulo, que ele está discursando, e tem um no celular, o outro dormindo. Eu acho maravilhosa aquela cena. É, terrível. Maravilhosa. Então, ele vai discursar no plenário, né? Então, de alguma forma, eu tinha que ver, né? Como que é o discurso, como as pessoas ficam lá, e a maneira que eles se relacionam. Conhecer o funcionamento, conhecer aquele funcionamento. Mas, na verdade, não é para me espelhar, e sim para me afastar daquilo. Agora, você, naquele primeiro capítulo também, você elogia um broche do Flamengo, e eu vi você chegando com o carro adesivo do Corinthians. É, isso foi, talvez, um trabalho de construção do personagem dos mais difíceis. Jalma Sampaio, presidente, às suas ordens. Muito prazer, amigo. Mais um flamenguista vitorioso. Quando, Domingos, é um estranho no Ninho? Quando que eu estou estranho no Ninho? É. Quando você se sente assim? Nossa, quando tem que fazer foto. É? É um sofrimento. Sempre quando tem entrevista, eu alerto, assim, eu falo, olha, por favor, aviso os repórteres, serem compreensíveis, compreensíveis, não é frescura, mas é que eu não me sinto bem fazendo fotografia. Eles sejam breves, por favor, eu me sinto muito mal fazendo foto. O que que te faz mais feliz, além do picadeiro, não vale falar isso? O que mais me faz feliz? É. Poder ter tempo disponível com a minha família, das coisas que me dão mais prazer, sinceramente. E o ano passado foi um pouco difícil, né? Fiquei bastante distante, mas quando eu tenho tempo disponível pra ficar com meus filhos, com minha mulher, ter oportunidades, assim, de ficar sem fazer nada com eles, atualmente são das maiores alegrias que eu tenho. E os 50 anos? Também me dá muita alegria. Também me dá muita alegria, viu? Pra mim foi uma honra receber vocês aqui, contar um pouco da minha história, falar do circo, que eu acho, assim, o circo brasileiro, vou até falar pra cá, o circo brasileiro é uma coisa muito importante, a gente tem que prestar atenção nele, eu sei que é difícil a gente superar, né? A influência que a gente vê de fora, mas presta atenção nas qualidades do circo brasileiro. A gente teve agora a minissérie da Dersi, que eu acho que pra mim é uma referência na construção do ator brasileiro e que é muita influência do circo. Então, poder falar um pouco do circo, do meu trabalho aqui de formação, foi um privilégio. Afinal, o circo não é passado, né? Quanta gente sai do circo hoje? Exatamente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite. Este é o Circo Zane.